Presta atenção nesse bolinho de abóbora maravilhoso para você fazer agora no Halloween. No liquidificador você vai bater todos os ingredientes líquidos e aí é só bater muito bem. Em uma tigela coloque os ingredientes secos, misture tudo muito bem. Agora é só levar para assar em uma forma untada em forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. E vejam, está prontinho!